Boa tarde, palmeirenses. Hoje é dia 11 de outubro. Estou fazendo esse vídeo aqui para rebater o que a Leila Pereira acabou de relatar. Uma grande mentira, vamos colocar assim, porque ela citou que em 2014, olha só, em 2014 a Leila não era nem bilionária, ela era uma pessoa que ninguém sabia que existia, uma pessoa sem amizade, sem nada, uma pessoa que não tem filhos, totalmente mal amada, e ela vem falar do Palmeiros, o Palmeiros foi campeão do século. Palmeiros em 2014, no seu centenário, onde você estava, dona Leila? O seu, lá, aquela pessoa que está do teu lado aí, que se diz palmeirense. Então, dona Leila, vamos falar alguns pontos que a senhora relatou aí na tua entrevista. Primeiro, a Black Star não deveria estar sendo citada pela boca suja que a senhora tem, porque a senhora deveria tomar cuidado, ao invés de entender o que é realmente um Palmeiras, e não ficar colocando novamente, se não for eleita, a senhora vai tirar o patrocínio. Olha, pensa bem uma coisa, a senhora é bilionária, porque o Palmeiras fez da senhora e seu marido bilionários. A senhora é uma pessoa mal amada, a gente sabe disso. É uma pessoa que não tem amizade, precisa pagar pizza para poder ter gente dando risada do teu lado. Eu não, meu filho, eu tenho três filhos, um neto, e a senhora tem o quê? A senhora não tem nada. A senhora é uma pessoa inútil, na minha concepção. Uma coitada, a minha palavra para você é uma pessoa coitada, oportunista. Então, toma vergonha quando falar de Palmeiras, quando falar de Black Star, e quando falar do meu nome Rubinei, indiretamente, toma muito cuidado, porque eu vou para cima. Eu não fico colocando situações diferentes para poder ganhar prestígio. O seu candidato e seu amigo íntimo, ex-presidente do Palmeiras, mentiu para todos palmeirenses, colocando um papel falso na mídia, dizendo que eu mandei aquele documento. No entanto, ele está sendo processado, o oficial de justiça procurou ele várias vezes, talvez encontre no teu endereço, porque ele, pelo jeito, ele se esconde bem. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acredito muito que nós temos condições de colocar um patrocínio muito maior do que Crefisa. Uma empresa idônea, uma empresa rica, bilionária, do setor de energia, que não tem interesse nenhum de debater com fundo de quintal, com financeira fundo de quintal. A gente não trabalha com quem não tem dinheiro. A gente não usufrui de pessoas que não têm dinheiro. Então, o meu mundo é totalmente diferente do seu. Eu não preciso pagar pizza para ninguém dar risada comigo. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho, graças a Deus, uma quantidade imensa de gente que eu conheço no mundo, que me admira pela responsabilidade e caráter que eu tenho com as pessoas. Não subestime aquilo que você não conhece. Entendeu? Velha, inútil, incompetente, oportunista. Você não passa de uma coitada para mim.